Na Paulistanos estamos ao vivo direto da Avenida Paulista nesse 7 de setembro levando pra vocês a cobertura da manifestação que está acontecendo neste momento aqui na Paulista deixem seus comentários, quero saber a opinião de vocês, encaminhem esse vídeo manda pra galera, siga na Paulista, curta o nosso canal e aproveite todas as informações que a gente traz pra vocês da Paulista e região nesse momento, quase 4 horas da tarde e a situação é essa, ao vivo, tá? em frente à Gazeta, os manifestantes estão aqui, olha e eu vou dar um panorama pra vocês, mostrando um pouco como está tem vários trios elétricos dispostos aqui em locais estratégicos esses trios, cada um ocupado por um movimento diferente, tá? e eles estão aqui discursando com palavras de ordem e a gente vai mostrando pra vocês sem cortes, sem cortes, ao vivo e depois a gente vai disponibilizar esse vídeo no Youtube, tá bom? esse vídeo vai ficar disponibilizado no Youtube então essa é a nossa cobertura pra vocês acompanharem, viu? então comentem aqui embaixo pra você que está assistindo no Youtube nesse momento eu tô em frente à Gazeta e a gente vai até o MASP, sentido MASP, tá legal? então como vocês podem ver, ó, tá tranquilo aqui embaixo e aqui tem o trio, um dos trios, né? deixa eu ir lá pro outro lado, mostrar pra vocês aqui de cima antes, deixa eu aproveitar vocês estão me ouvindo direito, que eu tô tendo que berrar aqui porque o som tá muito alto quem tiver me ouvindo direito por favor responda aí, se tá ouvindo direitinho pra gente seguir a nossa cobertura obrigado a vocês que estão respondendo que estão ouvindo direito ótimo Jerry, obrigado Bianca, valeu gente, vocês conhecem o Napaulista o nosso portal, mostra todas as manifestações aqui manifestações de esquerda manifestações de direita a gente entrevista as pessoas sem corte ao vivo perguntando o que elas estão fazendo aqui e aqui, nessa manifestação não será diferente, tá bom? então tô mostrando aqui pra vocês ao vivo, sem corte e comentem aqui embaixo que eu quero saber sim a opinião de vocês vamos embora mais um trio aqui tá, então basicamente pra você que não está aqui na hora né, e vai ver as reportagens na TV ou as fotos ou também os blogs né, que tem os viés cada um com seu viés ideológico aqui a gente vai mostrando sem cortes tudo pra vocês a situação é essa na frente dos trios fica aglomerado e entre os trios fica mais tranquilo como vocês podem ver dá pra gente se movimentar mais tranquilamente restaurantes, bares aqui na Paulista alguns fechados outros abertos mas a grande maioria do comércio pra vocês estão perguntando está funcionando está funcionando os shoppings vão funcionar normalmente nessa tarde hein boa tarde Paulista vamos voltar agora pra avenida e mostrar pra vocês direto da Paulista podem ir perguntando fazendo suas perguntas eu estou vendo aqui vocês e a gente vai respondendo quem estiver aqui comigo agora ao vivo vai interagindo e eu vou respondendo agora eu cheguei na Paulista com Campinas pra quem conhece São Paulo tá é um dos blocos então como vocês estão vendo próximos aos trios fica mais lotado né tem mais gente mas entre os trios olha está bem mais tranquilo nós conseguimos garantir a liberdade de expressão pra vocês nós conseguimos fazer a liberdade pra vocês porque a verdade nos libertará então caso eu vou pra vocês e apresentar eu sou o interior de São Paulo eu nasci em uma cidade do Brasil agora eu estou a caminho do máximo inclusive a gente fez esse mesmo percurso na última manifestação que foi uma manifestação de esquerda aqui mostrando pra vocês também está no nosso Youtube pra quem quiser conferir e aqui a gente tem a oportunidade de mostrar essa manifestação pra vocês que estão aqui agora ao vivo no Instagram e depois no vídeo que a gente vai deixar no Youtube aqui está acontecendo uma um culto um culto no meio da manifestação calma deixa eu confirmar essa informação é isso mesmo gente está rolando um culto aqui tem a galera participando do culto aqui né parou a manifestação veio pro culto os ambulantes né também fazendo aqui trouxeram as camisetas e os adereços e a gente vai levar vocês até o MASP como a gente faz sempre em todas as manifestações mostrando todos os detalhes pra vocês ao vivo como vocês veem muita gente de verde e amarelo ambulantes aqui com os adereços e o mais interessante é que nas manifestações de esquerda os ambulantes estão aqui com todos os elementos e os adereços também de esquerda e aqui vocês conseguem ter um panorama geral alguns trios são bem mais cheios do que os outros essa informação eu não vou saber explicar porquê mas provavelmente porque são movimentos mais organizados esse por exemplo está bem vazio livrar tudo o que aconteceu no começo da pandemia quando Bolsonaro defendia emprego deixava os trabalhadores tinha uma melosa tinha tudo e mandava que iria trabalhar que não foi com os gols na mesa do outro dos filhos e na saudade e na cadeia a Helena dos traidores olha para o lado olha para o Zanjão vamos para o Zanjão vamos para o Zanjão com a senoria da senhora do presidente o Zanjão junta do Zanjão nosso caminho é até o Maspo e falta mais um quarteirão estou chegando agora na Pamplona Paulista com Pamplona para quem é aqui de São Paulo certo? quem perdeu esse vídeo ou quem está chegando agora eu vou disponibilizar esse vídeo na íntegra no nosso YouTube ok? e vou deixar o endereço lá nos stories mas enquanto isso não sai daí e fica ligadinho com a gente se você está vendo depois está aqui no YouTube já segue a gente e esse é o Na Paulista é o maior canal de informações de tudo o que acontece na Avenida Paulista e região a gente está se aproximando agora da Fiesp que é um ponto emblemático aqui aqui palavras de ordem contra o ex-presidente Lula e agora está perto para a gente chegar no Maspo e vocês acompanhando junto com a gente ao vivo vou ver agora os comentários para eu já ir respondendo enquanto eu chego no Maspo por enquanto chegar aqui foi bem tranquilo como vocês podem ver na outra manifestação do 7 de setembro do ano passado isso aqui estava visivelmente mais cheio não dava para entrar inclusive eu lembro que eu parei lá na Joaquim Eugênio esse ano como vocês podem ver está mais tranquilo para para andar aqui o que não quer dizer que esteja vazio está bem cheio mas para quem está com fome para quem está com fome ali agora nesse trio e honrar a Deus dizendo desde o começo do seu mandato porém tereis a verdade e a verdade não se libertará e ele foi coerente ele foi incisivo ele foi indestemido ele foi honroso e ele nos honrou e é por isso que estamos aqui é um princípio gente a transmissão a internet está falhando se por algum motivo o vídeo parar eu retorno com ele mas você vai poder acompanhá-lo no nosso youtube eu vou deixar o link nos stories tá bom então mas eu vou mantendo o nosso padrão até o MASP para mostrar para vocês tudo o que aconteceu aqui o Brasil está fazendo a festa hoje e agora a gente já está se aproximando do nosso ponto final aqui da nossa cobertura que é o MASP o MASP é o ponto sempre o mais disputado o mais visado é o local chave das manifestações aqui da Paulista e o intuito dos nossos vídeos de cobertura é trazer vocês direto para o acontecimento ou seja, hoje é a manifestação de direita que está acontecendo aqui no dia 7 de setembro de 2022 e o na Paulista trazendo vocês que não estiveram aqui ou que tiveram a curiosidade de saber como foi e o que aconteceu e eu estou podendo mostrar aqui para vocês um pouco direto do epicentro da manifestação sabe aquela foto que vocês veem no jornal ou aparece nos jornais de TV é justamente onde nós estamos agora então vocês vão ver as fotos nos portais nos sites e agora vocês têm a oportunidade de ter a real noção de como estava aqui embaixo vou fazer agora um 360 para vocês e agora vocês têm a oportunidade de ter E aí E aí E aí E aí Não sei se eu vou conseguir mostrar Os helicópteros da polícia Da imprensa Nesse momento aqui também Registrando as imagens Que vocês vão ver nos telejornais Nos jornais E a gente tendo a oportunidade E aí 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 E como prometido, chegamos aqui no MASP Levando para vocês um pouco do que aconteceu Nessa quarta-feira de feriado aqui na Paulista Espero que vocês tenham gostado Mandem Oh, querido, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado É porque o meu cadastro está desamarrado E o moço veio me avisar Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem seus comentários, compartilhem com os amigos Sigam o Na Paulista para saber tudo o que acontece na nossa região Na Paulista Obrigado, gente! Tchau!